Alô amigos e amigas do programa Cidadania, hoje o nosso tema em tela é o Estatuto da Juventude, tema importante numa sociedade em que os jovens vivem uma situação de criminalidade muito alta, que afeta diretamente, talvez mais principalmente, a juventude. Ela também carece de certas perspectivas do mercado de trabalho e o Estatuto da Juventude vem exatamente numa outra linha, numa outra visão, assegurando direitos, compensando lacunas ainda existentes que possam estimular o jovem a ter uma participação mais ativa na construção da sociedade e de sua própria cidadania. Para nos falar sobre esse tema, nós temos aqui conosco o relator desse projeto, que é o senador Randolfo Rodrigues, do Partido Socialismo e Liberdade do Amapá, o PSOL, que é o relator dessa matéria aqui no Senado Federal. Muito obrigado pela presença, senador. Eu que agradeço. Nesse contexto que foi rapidamente mencionado, o que significa um Estatuto da Juventude quando nós temos uma juventude carente de tantos direitos de cidadania? Beto, eu dialogando um certo dia com o atual presidente da União Nacional dos Estudantes, querido Daniel Iliesco, nós fazíamos uma análise do que representava o Estatuto da Juventude. Eu diria que essa lei é uma lei geracional e vou lhe explicar porquê. Eu venho do movimento juvenil, eu venho dos movimentos de juventude. No final dos anos 80, início dos anos 90, eu era do movimento estudantil. Eu fui de uma geração que ficou conhecida no movimento estudantil como geração carapintada. E correlato a essa minha atuação política no movimento estudantil, eu tive também, eu tive ao mesmo tempo a experiência de conduzir a primeira experiência de política pública para a juventude do Brasil, que foi a assessoria especial para a juventude do governo do Amapá em 1994, no governo do hoje senador João Capiberib. Essa experiência foi a primeira. Então, nós temos, assim, desse tempo até hoje, pelo menos 20 anos de reclames, sejam dos movimentos sociais da juventude, sejam de experiências concretas de políticas públicas para a juventude, da necessidade de consolidarmos uma política nacional, um sistema de políticas públicas nacionais para a juventude. Então, a ideia de um estatuto da juventude não é, no mundo, uma ideia nova. A Nicarágua já tem desde a sua Revolução Sandinista, Cuba já teve desde a sua Revolução Cubana e todos os países que tiveram conquistas sociais tiveram a construção de uma legislação que garantissem essas conquistas sociais para essa parcela da população. No caso do Brasil, desde 2003, então, como resultado de toda a mobilização dos anos 90 por direitos para a juventude, começa a tramitar na Câmara dos Deputados, a partir da Frente Parlamentar da Juventude, essa proposta do Estatuto da Juventude. Em 2007 foi apresentado, em 2003 inaugurou-se o debate, em 2007 foi apresentado e tivemos a felicidade de ter a relatoria da deputada Manuela Dávila na Câmara dos Deputados, que depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, agora estamos apreciando aqui no Senado. Então, ao contrário do que se pensa e ao contrário do que é dito por alguns setores mais conservadores, que são opositores ao Estatuto, isso não foi nenhuma formulação que saiu da cabeça de qualquer iluminado. Não. Isso é uma formulação da luta por direitos da juventude brasileira, que tem pelo menos há 30 anos. Então, por isso que a conquista desse diploma legal é uma conquista geracional. Além de ser parte de uma luta internacional, pelo que o senhor escreveu. Exatamente. Exatamente. O senhor poderia nos dizer acerca de certas características, por exemplo, para assegurar a presença dos jovens de 15 até 29 anos, em espetáculos públicos, esportivos, o que que o Estatuto vai facilitar ou assegurar? Eu quero até iniciar esclarecendo essa polêmica que foi criada, no meu entender, artificialmente sobre a faixa etária da juventude de 15 a 29 anos. Muito preconceito foi criado em relação a isso. Queria dizer que isso era uma invenção. Não, isso não é uma invenção, porque isso não saiu nem da minha cabeça, nem de Manuela na Câmara dos Deputados. Isso é uma definição internacional. É uma definição da Organização Ibero-Americana de Juventude, da qual o Brasil é associado e faz parte de tratados internacionais da qual o Brasil é associado. que define jovem de 15 a 29 anos. Essa definição é uniforme? Não. E é por isso que o Estatuto, nos seus primeiros dispositivos, o Estatuto está dividido em dois títulos. O primeiro parte do Estatuto fala dos direitos e das políticas públicas para a juventude e a segunda parte fala da rede e dos sistemas nacionais de juventude. Essa definição também carrega uma classificação sobre essa faixa etária de 15 a 29 anos. define-se como jovem adolescente de 15 a 21 anos, jovem jovem de 21 a 25 anos, jovem adulto de 25 até 29 anos. O porquê dessa classificação? Exatamente para o estabelecimento das políticas públicas que estão no Estatuto. Exemplo concreto. Se questionou e tentou se suprimir na CCJ, por exemplo, um dispositivo que assegura ao jovem trabalhador rural o acesso ao crédito para montar o seu próprio negócio. tentou se impedir que isso fosse aprovado, sobre o argumento que isso não era necessário para jovem e sim para o trabalhador rural. Ora, quase 30% dos trabalhadores rurais do Brasil estão nessa faixa entre 21 e 29 anos. A ampla maioria já são pais de família, já tem família constituída e necessitam de uma política pública diferenciada. Esse grupo não tem a mesma realidade do grupo dos 15 aos 19 anos, mas devem e podem e devem ser classificados como juventude. Por isso, precisa de uma linha de acesso ao crédito público diferenciado. É esse o objetivo do Estatuto, em especial na sua primeira parte, proclamar direitos. Aí alguns dizem, mas é o Estatuto só para dizer de direitos. E não fala de deveres, fala do mais importante dos deveres. Um dispositivo deixa lá claramente, é dever de todo jovem brasileiro a defesa do patrimônio da cultura nacional. Esse é um dos mais belos deveres que nós, que a juventude deve ter com o seu país. Por isso que o Estatuto, então, tem uma primeira parte, que define essa faixa etária e define esses direitos. Esses direitos, lógicos, são estratificados conforme a faixa etária. E aí estabelece o direito, por exemplo, a meia passagem, transportes rodoviários, fluviais e aéreos e a meia entrada. No caso específico da meia entrada, Beto, nós, no texto final do Estatuto, procuramos resolver uma controvérsia. Porque qual é a principal crítica que se faz na meia entrada? Ah, o preço da meia, o preço da meia, na verdade, é um preço que deveria ser o preço da inteira. Se não tivesse a meia inteira, seria menor. De fato... Que geraria uma inflação no preço final. Exatamente. Na verdade, não se fala de algo que virasse. É uma constatação que muitos fazem, porque no âmbito de muitos estados e municípios já tem o direito à meia entrada preceptuado em leis municipais ou leis estaduais. De fato, isso não é mentira. Há uma realidade, começou a ocorrer uma inflação do preço dos eventos em função da meia. Então, o que nós procuramos fazer? Reunimos com promotores de eventos e com os artistas. E discutimos com eles uma mediação para resolver a meia. Nessa mediação, qual foi? Olha, vamos disponibilizar um número de ingressos sob meia entrada que corresponde à parcela de estudantes, de jovens que vão ser atendidos. E nesse sentido, nós estabelecemos que em eventos públicos, ou seja, eventos que têm financiamento, por exemplo, da Lei Rouanet, 50% dos ingressos serão com a meia entrada. Em eventos que não têm financiamento, nenhum tipo de financiamento público, esse número recai para 40%. Isso é uma alternativa, é um compromisso nosso com os artistas, dos artistas conosco e com a juventude. Houve consenso? Houve consenso. Essa foi a proposta que trouxe consenso entre a União Nacional dos Estudantes e as organizações representativas de artistas, de atores brasileiros. É claro que, como nós estamos também vendo a tramitação aqui no Congresso Nacional da Lei da Copa, que tem uma característica diferenciada, porque há uma data determinada, ela é quase que uma lei que transcorre, tramita em forma excepcional, ela aparentemente poderia suscitar algum tipo de conflito com a Lei do Estatuto da Juventude. Deixa eu lhe dizer que haverá claramente um conflito. Como é que isso poderá ser resolvido? Pois então, haverá claramente um conflito. Eu não relatei o Estatuto da Juventude pensando na Lei da Copa e não pautei a relatoria do Estatuto da Juventude pelos ditames que a FIFA impõe na Lei Geral da Copa. Primeiro, eu acho, assim, a parte, me permita que abri um parênteses para dizer que eu acho uma lei de Copa uma excepcionalidade desnecessária. É claramente a Lei da Copa uma legislação de exceção em posto ao ordenamento jurídico brasileiro. Tanto é de exceção, como você muito bem disse, que ela suspende alguns dispositivos já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, presente no Estatuto do Torcedor, presente na Lei Pelé, presente no Estatuto do Idoso, por exemplo. Então, nesse sentido, eu não leio preocupado com o que diz a Lei Geral da Copa. No nosso texto, vai estar garantido o acesso à meia entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos, para estudantes e para jovens. Porque nós, inclusive, estendemos o direito não só para estudantes, mas para jovens comprovadamente carentes. Alguém pergunta, e como é que se define um jovem carente e um jovem pobre? Nós estabelecemos, vinculamos o critério de jovem carente ao programa Bolsa Família. Isso corresponde a 50 milhões de jovens, perdão, a 29 milhões de jovens que estão inclusos no programa, que não estão na escola e terão acesso à meia entrada que está prevista no texto do Estatuto da Juventude. Eles terão que comprovar a inscrição no programa Bolsa Família. Exatamente. E o critério de definição é isso. Foi o melhor critério que definimos. Alguns perguntaram, e por que não estendeu para toda a juventude? Eu acho que não é necessário, jovem que já trabalha, jovem de famílias abastradas, ter acesso a esse direito. Esse direito, direitos existem para quem é hipossuficiente, para quem não tem direito. Direitos é para quem não tem direito e que um Estado que preocupa com o bem-estar, e esse é o signo presente na nossa Constituição, tem e necessita promover. Pelo ritmo da tramitação das duas leis, a lei da Copa e a lei que cria o Estatuto da Juventude, poderá ocorrer uma situação, como o senhor já tinha mencionado, uma possibilidade real de um conflito. Nesse caso, a lei da Copa exigiria uma supremacia sobre as demais leis do Estatuto da Juventude. Como é que o senhor vai reagir a isso? Nós vamos ter uma controvérsia jurídica nesse aspecto. Pela formação no direito que eu tenho, eu entendo que a lei específica vale mais que é a lei mais geral. Nesse caso, a lei específica é o Estatuto da Juventude e não a lei geral da Copa. Bom, ambas vão coincidir na tramitação aqui no Senado, porque a lei geral da Copa já está vindo e o Estatuto já está tramitando. Nós vamos ver a apreciação das duas, a interpretação que deverá, pelo caráter excepcionalidade e pela suspensão de dispositivos da legislação, deverá prevalecer a lei geral da Copa, a minha interpretação é diferente. Eu acho que a lei específica prevalece sobre leis gerais, como a lei específica, nesse caso, é o Estatuto, deverá prevalecer o Estatuto. Senador, por favor, situe um Estatuto da Juventude quando nós temos uma realidade muito dura vivida pela juventude no Brasil hoje, em face dos números de homicídios que afetam basicamente os mais jovens, os mais pobres e, dentro desse espectro, a população negra, a população trabalhadora ou mesmo sem trabalho nenhum. Em que o Estatuto da Juventude poderá ajudar na transformação dessa realidade ainda muito dramática? É, em decorrência dessa realidade, a necessidade do Estatuto. O Estatuto surge das mobilizações diversas da juventude brasileira nos últimos 20 anos em função dessa realidade. É por isso que o Estatuto tem uma declaração de direitos que a crítica, mais uma vez mais conservadora, dizia, bom, mas esses direitos já estão, alguns desses direitos já estão na LDB e nós dizemos, o que custa reafirmar um direito? Alguns desses direitos estão previstos na Constituição, qual o impedimento desse direito ser claramente reafirmado no Estatuto? E alguns direitos novos, crédito para o jovem trabalhador rural, acesso da juventude à saúde a partir da diversidade juvenil, da diversidade de gênero, da diversidade étnica, isso prevê, é previsto no Estatuto, acesso a direitos da meia passagem, da meia entrada e a tantos outros. Ah, o Estatuto vai resolver o problema que aflige, da epidemia de crack, por exemplo, que aflige milhões de brasileiros. Não, porque o Estatuto, não só o Estatuto, como nenhuma lei, é varinha de condão, é passe de mágica e não se resolve problemas sociais gravíssimos, crônicos, com remédios paliativos, com a bula de remédio. Lei e a bula do remédio é uma recomendação, é uma receita para minimizar o problema. Resolver problemas crônicos da juventude, como, por exemplo, a situação de milhões de jovens que são relegados à epidemia do fantasma, da desgraça do crack, só se resolve com políticas sociais radicais, que não dependem somente da ação de uma lei, mas dependem de ação de governos, de políticas públicas de governos. Mas o Estatuto prevê, estimula, segura, sustenta a formulação dessas políticas públicas para transformar a realidade? Tem um dispositivo, por exemplo, que gerou polêmica e tentou ser suprimido, o Estatuto restringe, por exemplo, a propaganda de bebida alcoólica, utilizando jovens, a utilização de jovens nas propagandas de bebida alcoólica. O Estatuto cria um programa de educação para jovens, incentiva o programa de educação para jovens sobre o uso nocivo das drogas. Então, o Estatuto é em decorrência dessa realidade que existe. O Estatuto vai mudar essa realidade? Não. Mas o Estatuto será um instrumento importante para interferir nessa realidade. Para alterar a realidade, precisa do Estatuto e precisa de investimento público, precisa de recurso público mais na saúde, precisa de recurso público a mais na educação, precisamos ter 10% do público na educação, precisamos viabilizar bandeiras estruturais. Não se resolve o problema da educação só com o Estatuto. O Estatuto aponta políticas públicas para a educação, mas o problema da educação, o problema que aflige, por exemplo, milhões de jovens brasileiros, como o problema do analfabetismo. O Brasil é um dos poucos países do mundo, é um dos países da América Latina que ainda tem 14 milhões de analfabetos. 9% da nossa população é analfabeta. Sendo a economia mais forte. Sendo a mais forte economia. Enquanto Venezuela, Bolívia e Cuba transformaram seus territórios em livros do analfabetismo, nós ainda patecemos disso. Isso é um problema que a família da juventude resolve isso com o Estatuto? Não resolve, mas o Estatuto tem política pública de combate ao analfabetismo. Como é que resolve isso? Traduzindo, trazendo 10% do produto interno bruto do país para ser investido em educação. Aí sim, nós vamos ter investimento maciço em educação e vamos ter uma alternativa a sanar problemas como o do analfabetismo. Muito bem. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. 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 Tchau.